Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar de novo da Bianca Ignatz, as últimas notícias sobre o acidente do seu pai. Mais cedo eu posto um vídeo onde ela relatava que o pai estava no hospital e tinha sofrido um acidente. Só que ela não contou detalhadamente, mas ela veio e se pronunciou no Instagram falando o que realmente aconteceu. E ela deixou isso aqui lá, gente. Ela falou, ele estava voltando da fazenda com o carregamento de óleo diesel, quando bateu em um buraco e perdeu o controle. E ela continua, bateu nessa carreta e capotou. Ele foi arremessado do caminhão, foi o que salvou a vida dele. Então é isso galera, o pai dela sofreu esse acidente por causa de um buraco. E se não fosse ele ser arremessado, talvez ele nem estaria vivo nesse exato momento. Isso se chama Deus, né gente? E ela continua, mas ele está bem. Só com um corte na perna foi um livramento e tanto. Então foi isso galera, o pai da Bianca sofreu esse grave acidente. Mas ele se encontra em estado estável e pelo que a Bianca comentou, bem. Melhoras para seu pai, que ele tenha uma ótima recuperação. Então o vídeo foi esse galera, espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye bye e até a próxima.